Vamos pra nossa intercessão, pra nossa oração, que Deus já venha visitar a sua vida, com sua presença, com seu espírito, com seus anjos, que você seja tremendamente abençoado nesse dia, hoje dia 30 de julho de 2022, né? Eu vou entrar aqui agora, em julho, amanhã, hoje o último dia do mês, pra agradecer a Deus por esse mês maravilhoso, né? Nunca faltaram lutas pra gente vencer, né? Sempre derrubando gigantes, mas o nome do Senhor foi glorificado mais um mês, viva pra glória de Deus. Amém, queridos? Eu tenho um texto aqui que eu não quero compartilhar com vocês, é um texto muito conhecido, porém eu abri a Bíblia e ele tava lá e Deus já começou a falar comigo, então eu quero dividir com vocês. Agora, 6 graus em Curitiba, Paraná, amém? Vamos lá? O homem me levou de volta até a entrada do templo, debaixo da entrada, saia a água que corria em direção do leste, pois o templo dava frente pra esse lado, a água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo, pelo portão norte, me levou pelo lado de fora, até o portão que dava pro leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com uma vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, pro leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, me pediu mais 500 metros, e a água subia até meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou à minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o ruo era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais pra ser atravessado, a não ser a nada. Aí ele me disse, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então, o homem me levou de novo pra margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então, ele me disse, Perdão. Essa água corre para o leste, e desce até o rio Jordão, até o mar morto. Quando ela entra no mar, ela faz com que a água salgada do mar, vire água doce. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais. Aleluia, Deus já está falando comigo aqui pra falar com você. Por onde esse rio passar, haverá vida. Haverá todo tipo de animais. Agora, Aleluia. Aqui, animais de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele terá vida por onde ele passar. Desde a fonte de Gedi, até que é Igraim, haverá pescadores na praia do mar, aí eles estenderão as suas redes pra se pescarem. Haverá ali muito peixe, muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. Mas nos brejos e nos charcos, a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. Nas margens dos rios, crescerão árvores frutíferas. De todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas de remédio. Tá bem, meu povo? Preste atenção no que Deus quer falar conosco. Tudo aquilo que flui do trono de Deus pras nossas vidas, a palavra, o Espírito, os anjos, o Senhor, tudo aquilo que flui do trono de Deus, quando passa pelas nossas vidas, traz transformação. Traz mudança, traz vida. E não só pra nós. As pessoas que nos rodeiam, ali falam de árvores, ali falam de peixes, de animais, de pessoas, de frutos. Todo mundo se alimenta. Então, por onde passa a justiça de Deus, a palavra de Deus, a transformação contida nessa palavra, as pessoas são profundamente transformadas. Acredite que quando você é usado pra divulgar a palavra de Deus, pra divulgar os decretos, os vereditos, ali você viu que Deus tava com uma vara de medir na mão. pra que você experimente as águas que fluem do trono de Deus, é importante que você trilhe o caminho a qual Deus deixou preparado pra nós, com essa vara de medir. Ele passa a sua linha. Pro lado esquerdo não é vontade de Deus, nem pro lado direito, mas em cima dessa linha de medir, atrás das pegadas do Mestre. É lá que você vai encontrar vida, vida com abundância, é lá que você vai encontrar socorro, consolo, e uma coisa muito importante, que deixa muita gente depois dessa pandemia, ou ainda durante essa pandemia, de cabelo em pé, que é a provisão, o medo de não ter o pão, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo do por vir. Amém? Mas a palavra de Deus diz em Mateus 6,33. Pra nós, é confiarmos em Deus, na sua palavra, na sua justiça, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você se manifesta, divulgando o reino, uma palavra que fala, uma pessoa que fala de Deus, que cita a palavra, que se envolve com isso, você está demonstrando atitudes de fé, confiança e não medo, que são opostos completamente, você está mostrando, que a tua confiança está no invisível, e não no carnal, não nas circunstâncias, e Deus com certeza, vai abençoar a tua vida, porque você confessa, com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, continue a confessar, compartilhar, divulgar o reino, porque até o último dia, da sua vida, isso vai ter ele, vai estar lhe sendo, computado, guardado, imputado, a Bíblia diz que, até as tuas lágrimas, estão guardadas em taças, que foram recolhidas, pelos anjos. Então, toda a tua atitude, aqui na terra, vai ser, retribuída pelo Senhor, tá? Aqueles que buscam o Senhor, vão receber do seu galardão, então receba na tua vida, na tua casa, na tua família, confesse, a palavra de Deus, cite a palavra de Deus, tenha um exemplar, exemplar bíblico, próximo da sua mão, pra você poder caminhar, tá? Em leitura da Bíblia, em oração, em propagação do Evangelho, isso é muito importante. Tem pessoas que acham que, eles podem ser um cristão, a paisana, mas não. Aqueles que se envergonharem, das palavras do Senhor, Cristo também fará da mesma maneira, porque tudo que se planta, colhe. Então, queridos, nós vamos crer profundamente, nós vamos manifestar a nossa fé, de uma maneira especial e tremenda, tá bem? Eu quero orar pra tua vida agora. Santo Deus, poderoso, Pai fiel, Pai tremendo, Tu és um Deus de cuidados, Tu és um Deus que cuida de nós, como uma galinha cuida dos seus pintinhos, escondendo debaixo das suas asas. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo que fizeste através do Teu Filho, através do Espírito, pra cada um de nós. Mas hoje, Senhor, nós queremos interceder por cada casa, família, por cada pessoa que tá no trabalho, por cada um que tá no trânsito ainda, meu Deus, em nome de Jesus, ó meu Pai, dá livramento, mostra a Tua glória, o Teu favor, que em nome de Jesus, Papai, mesmo sendo o último dia do mês, nós queremos que algo especial e tremendo pode acontecer, Tu és um Deus de milagres, então entra nessa vida, nessa casa, nesse trabalho, e mostra, Papai, pra cada um deles, o quão é importante servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Altíssimo, ao Deus Soberano, a qual tem nas Suas mãos, o nome de cada estrela desse universo. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, nós temos que declarar aqui, a nossa tremenda dependência do Senhor, nós somos muito gratos, pelo Teu cuidado, se não fosse o Senhor, e os Teus anjos, nós já teríamos sido consumidos, por Satanás e seus adeptos. muito obrigado por toda a proteção, pela autoridade que nos foi liberada, e que o Senhor venha fazer todas as Tuas vontades nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Eu quero agradecer a cada um de vocês, por toda a ajuda esse mês, estamos fechando o mês com vitória, hoje à noite, às oito horas, tem mentoria, passei por maus bocados, tive paralisia, a guerra foi grande, eu recebei umas treze profecias, que estão fazendo magia, que estão trabalhando, entregam uma comba aqui no portão, mas nós estamos, continuando a fazer tudo que Deus mandou, porque Ele é fiel. Amém? Ele é fiel, é por causa dEle. Nós não somos nada, nós não podemos nada, mas Ele pode tudo, então vamos para cima, tá? Cada um tem algo para carregar, cada um tem uma cruz para carregar, e nós vamos vencer em nome de Jesus, tá bem? Queridos, se vocês querem receber o link da mentoria, entre no nosso grupo Comando Ag do Telegram, tá? Lá eu coloco a mentoria, lá todas as vezes, coloco uns 20 minutos antes, para a turma entrar, e a mentoria é pesada, né? Por isso que ela é em live privada, a gente fala coisas que não dá para falar aqui em live aberta, né? Eu já tenho a palavra que Deus vai nos dar hoje, apóstolo, o Senhor está voltando de Maringá, com equipe de pastoras, e em nome de Jesus, nós vamos ver os céus abertos. Tá lembrando você, o último recadinho, dia 16 e 17 de julho, tá? Vai ter treinamento de unção aqui na base, tem dormitórios para homens, para as mulheres, comidinha, feita aqui na base, com até 150 pessoas, aquele manto, e o treinamento de número 99, tá bem? Começa as 8 da manhã do sábado, pode chegar na sexta, começa as 8 da manhã do sábado, termina as 10, 10 e meia, 11 horas, aí a gente dorme, alguns, né? Aí no domingo começa as 8 da manhã, até as 13, você já sai operando curas, batismo com o Espírito Santo, com alguns dons do Espírito Santo, já sai, ninguém nunca ficou, ninguém nunca voltou para casa sem operar, por quê? Porque a gente faz transferência de dons, tá bem? Se você quer ser abençoado, compartilhe, dê um joinha, escreva lá embaixo, eu tomo posse, tá bem? e acompanhe os vídeos que tem muita tradução do Benihim, que eu vou fazer para você hoje, tá bom? Beijo para todos, beijo no coração, vem um monte de gente que eu amo aqui, tá? Mas em nome de Jesus, compartilha, a gente custa nada lá, compartilhar, e a turma vai receber. Tchau, tchau, fiquem com Deus.